Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a equação modular. Nós vamos ver a definição de módulo, propriedades do módulo e como resolver uma equação modular. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você não estiver inscrito no canal, inscreve-se. Eu acho que as videoaulas do meu curso vão poder te ajudar durante toda a sua graduação. E não esquece, você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.elestimeaquino.org.ajude Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda. Vem me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula a equação modular. Mas antes, o que seria o módulo ou o valor absoluto de um número real x? Então vamos lá. Dado o número real x, a gente vai chamar, definir o módulo desse número real x. A gente representa com essas barrinhas em pés aqui, ao redor do x. Então a gente lê isso aqui como módulo de x. Então o módulo de x vai ser o próprio número x, se x for um número maior ou igual que zero. E o módulo de x vai ser menos esse número x, se esse x, se esse número for menor do que zero. Está bom? Isso aqui é a definição do que vem a ser o módulo. Vamos ver aqui exemplos. Olha só. Se eu tenho o módulo de 2, como 2 é um número maior ou igual que zero, o resultado do módulo de 2 é o próprio 2. Agora se eu tenho o menos 2, o módulo dele vai ser o quê? Bom, como o menos 2 é um número menor do que zero, o módulo de menos 2 vai ser menos aquele número. Então veja que apareceu menos, menos 2. E quando eu faço o jogo de sinal, fica 2. Entendeu? Perceba como que o módulo, o resultado final, é um número positivo. Está bom? E para entender isso aqui melhor, olha só. Digamos que eu tenha aqui uma reta real. Aí nessa reta real, digamos que eu estou aqui o menos 2 e aqui eu estou o 2. O que seria o módulo de 2 e o que seria o módulo de menos 2? A gente pode entender o módulo como sendo qual é a distância daquele número que você está tirando no módulo até o zero. Então digamos que eu estou aqui no 2. Qual é a distância do número 2 até chegar no zero? Bom, a distância do número 2 até chegar no zero é 2. Ou seja, o módulo de 2, a gente vai dizer aqui, é a distância do número 2 até chegar no zero. E se eu quisesse agora saber a distância do menos 2 até chegar no zero? De novo, a distância de menos 2 até chegar no zero é o módulo de menos 2. Então veja como que esse módulo você pode entender como uma distância. E quando você entende o módulo como uma distância, ou seja, você vai me dar o módulo de um número x e a distância desse número x até o zero. Ora, já que esse módulo representa uma distância, eu vou querer o quê? Que o módulo seja sempre um número positivo. Vai acontecer isso. Então veja como que aqui também acontece exatamente isso pela definição. Olha só, pegando o número positivo ou pegando o número negativo, o resultado final do módulo é um número positivo. Entendeu a ideia básica? Então vamos ver algumas propriedades do módulo. Vejamos então algumas propriedades do módulo. Então a primeira é que o módulo de x é maior ou igual do que zero para todo x pertencente a R. Esse símbolo aqui, que é um A de cabeça para baixo, parece um A de cabeça para baixo, é o que a gente chama de para todo. Então veja, isso aqui a gente já meio que viu quando a gente falou sobre a distância, de interpretação de módulo de x como sendo a distância do número x até o zero. Então já que o módulo de x representa uma distância, vai ser um número que é positivo ou zero. Não vai ter distância negativa, vamos colocar assim. Então isso aqui vem lá da definição. E depois a interpretação que a gente deu do ponto de vista geométrico. Bom, a segunda propriedade aqui é que o módulo de x é igual a zero se e somente se x for zero. De novo, olha só, eu tenho um número zero. Qual a distância do número zero até o número zero? Zero. E se eu tenho agora um outro número que eu não sei quem é, que a distância dele até o zero é zero. Só tem um número que isso acontece, o próprio zero. Então o módulo de x sendo igual a zero, só acontece se esse x for zero. Essa aqui agora, olha só, o módulo do produto de dois números é igual ao produto desses módulos. Você também dá para obter isso aqui utilizando a definição. Então se você pega que é definição, é qual? Vamos só pensar nisso aqui, olha só. Eu posso ter o seguinte, eu posso ter x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Certo? Aí se eu pego o módulo de x e y, vai ser o quê? Bom, x vezes y, como esse é igual a zero e esse é igual a zero, o resultado é positivo. Se o resultado é positivo, então isso aqui vai dar a mesma coisa que x e y, tá? E já que x é positivo, eu posso substituir por módulo de x. E já que y é positivo, eu posso substituir por módulo de y. Percebendo, então, como é que aconteceu x vezes y e módulo deu módulo de x e módulo de y. Agora, digamos que eu tivesse x menor do que zero e meu y maior ou igual do que zero. Então eu teria x e y, vai ser o quê? O módulo. Bom, já que um é negativo e o outro é positivo, significa o quê? Significa que o produto deles é negativo, né? É menor do que zero. Então, veja, isso aqui o resultado do módulo vai ser menos aquele x e y, tá? Aí eu posso arrumar isso aqui como sendo menos x multiplicado por y. Menos x, já que x é menor do que zero, é dar justamente o módulo de x. E y, já que y é maior do que zero, é o próprio y. Percebeu? Então, você tem de novo que o módulo do produto é o produto dos módulos. Se você tivesse agora a outra possibilidade, que seria o quê? Eu ter, por exemplo, x maior ou igual do que zero e o meu y menor do que zero. Então, eu vou ter módulo de x e y vai ser igual a menos xy. Por quê? Porque se x vezes y, x sendo um número positivo e y sendo um número negativo, o resultado dá negativo, né? Ou pode ser, se ele fosse zero, né? Daria zero aqui, vai dar também para fazer essa interpretação aqui. Depois você faz aí, tá? Então, veja, sendo menos xy, aí eu posso arrumar isso aqui como sendo x que multiplica menos y, né? Eu arrumei onde daria esse menos 1. E aí, de novo, se x é um número positivo, o módulo de x é o próprio x. Se x é um número negativo, menos y é o módulo de y. Então, de novo, veja como que o módulo do produto é para os módulos. E você pode ter a outra possibilidade aqui, que seria a gente pegar o seguinte. A gente pegar x menor do que zero e y menor do que zero. Se x e y são menores do que zero, o resultado disso daqui, x menor do que zero, y menor do que zero, o produto é positivo. Então, o módulo vai ser ele mesmo, tá bom? Eu posso pegar esse x e esse y e escrever como sendo menos x que multiplica menos y, né? Não faz diferença. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E aí, volta a ser isso daqui. Aí, de novo, como x é um número negativo, menos x é o módulo de x. Como y é um número negativo, menos y é o módulo de y. Então, veja, em qualquer uma das possibilidades, né? São quatro possibilidades aqui, nós vamos ter justamente o quê? Que o módulo de x e y é igual a x, o módulo de x vezes o módulo de y. Certinho? Beleza. E se eu tivesse agora a divisão? Então, a divisão de x por y em módulo vai ser o módulo de x dividido pelo módulo de y. Você pode obter isso aqui também, utilizando essa ideia aqui, analisando os quatro casos possíveis, você vai ver que você chega nisso daqui, tá bom? Vamos agora para a próxima propriedade, que diz o seguinte, olha só. Se eu tenho o módulo de x menor ou igual do que a, esse a ser um número positivo, se, somente se, menos a menor ou igual do que x, menor ou igual do que a. Ou seja, se meu x está entre os números menos a e a, podendo incluir o menos a e o a. Como é que é isso daqui? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui, olha só, uma reta real, né? E aqui está o zero, certo? Beleza. Onde é que estaria o menos a e onde é que estaria o a? Bom, aqui seria, por exemplo, o menos a e aqui seria o a, certo? Agora, pense o seguinte, pegando qualquer número aqui entre o menos a e o a, né? Ou seja, pega qualquer número que esteja aqui entre o menos a e o a, incluindo o próprio menos a e o próprio a. Qual vai ser a distância desse número? Olha só, digamos que meu número x esteja aqui. Qual é a distância desse número x até zero? Bom, essa distância vai ser, com certeza, menor do que a. Porque, veja, x está aqui mais próximo do zero do que o menos a. Mesma ideia se fosse, por exemplo, sei lá, se o meu x estivesse aqui, de novo, o módulo de x, né? Que, no caso, vai ser a distância do x até o zero. Veja que vai ser o quê? Vai ser menor do que a distância do zero até o a, já que meu x está aqui antes do a. Então, veja que quando eu pego um x em módulo menor do que a, ele está entre aquele intervalo que vai de menos a até a. Belezinha? E se eu quiser entender agora a próxima propriedade, né? É o seguinte, então, se eu tenho módulo de x maior ou igual do que a. Então, a seria um número maior do que zero. O que acontece é que meu x é menor ou igual do que menos a. Ou meu x é maior ou igual do que a. Então, de novo, eu tenho aqui o meu zero. Digamos que aqui é o meu a. Digamos que aqui é o meu menos a, certo? Beleza. Finge aí que está bonitinho na escala, né? Então, vamos lá. Se eu pegar números que estejam para cá, olha só, x maior do que a. Posso até pegar o próprio a também, né? Então, vou botar aqui o igual. E se eu pegar números x para cá, olha só, que é o menos a e menor do que o menos a, certo? Você vai ver que a distância deste número até chegar no zero vai ser sempre maior do que a. Então, por exemplo, digamos que eu pegue o meu x aqui, ó. Aqui está meu x. Qual é a distância deste meu x até chegar no zero? Bom, é uma distância que é maior do que a. Porque daqui para cá, ó, a distância é a e ele está depois. Então, a distância vai ser maior do que a. E se eu pegar o meu x, sei lá, aqui, de novo, esse meu x, a distância dele até o zero vai ser maior do que a. Por quê? Porque ele está depois deste a, olha só. E a distância até aqui é a. Então, percebeu como é que, geometricamente, essas ideias aqui a gente enxerga aqui na reta real? Você também poderia pegar, utilizando as definições aqui, né? Analisando o caso quando o x for negativo e quando o x for positivo. E aí, qual é o resultado do módulo? Também você chegaria nessas desigualdades. Mas eu acho que aqui é ainda mais fácil enxergar vendo na parte geométrica aqui, tá certo? Bom, agora que a gente já sabe essas propriedades, vamos ver como é que a gente resolve uma equação modular. Vejamos, então, aqui este exemplo que pede para determinar a solução das equações. E aí, está lá, a primeira equação é módulo de meio x menos 5 igual a 3. E a segunda equação, módulo de x² menos 3x mais 1 igual a 1. Então, vamos lá, vamos começar aqui pela primeira equação, tá? Veja bem, já que você tem um módulo sendo igual a 3, pensa só, olha só, vou botar aqui no canto. Eu tenho um módulo de alguma coisa, que eu não sei quem é, né? Que é essa expressão toda aqui, dando igual a 3, certo? Então, veja bem, só tem duas possibilidades. Ou você tem essa coisa aqui sendo 3, e aí o módulo de 3 dá 3. Ou você tem essa coisa aqui dentro sendo menos 3. E aí o módulo de menos 3 vai ser 3 também. Então, veja como que este 3 ou este menos 3 aqui são as possibilidades para esta coisa que está aqui dentro do módulo, certo? Então, pensando nesta ideia, o que eu vou poder ter? Eu vou ter meio de x menos 5 sendo igual a 3, ou eu posso ter meio de x menos 5 sendo igual a menos 3. Então, eu vou resolver estes duas casos aqui, e eu teria, então, a solução para esta equação modular. Pegou a ideia? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, meio de x menos, ou não, meio de x eu vou botar logo igual a 3 mais 5, né? Passei o menos 5 para cá. Então, ficou mais 5. Eu vou ter meio de x igual a 8. Então, meu x vai ser igual a quanto, né? Aqui é como se fosse 8 sobre 1. Eu posso fazer multiplicação aqui, é pronto, cruzado, né? 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 8 dá 16. Então, meu x é 16, certo? Então, uma possibilidade é essa. Ou, né, a próxima possibilidade é o quê? Eu tenho meio de x igual a... Esse menos 5 passa para lá mais 5. Então, vai ficar menos 3 mais 5. Meu meio de x vai ser igual a... Menos 3 mais 5 dá o quê? Dá 2. Meu x vai ser igual a quanto, né? Aqui é como se fosse 2 sobre 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, x é igual a 4. Então, quais são as soluções para esta equação? x igual a 16 ou x igual a 4, tá bom? Se você quiser entender, ó, substitui. Se x for 16, 16 vezes 1 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 menos 5 dá 3. E aí, fica justamente o módulo de 3 igual a 3. Se x for 4, então, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 menos 5, menos 3. E o módulo de menos 3 é 3 também. Belezinha? Percebam, então, como é que é a ideia? Então, você pega o que está dentro do módulo, né? E diz que vai ser igual àquele número que está aqui ou a menos aquele número que está aqui, tá certo? Vamos fazer isso aqui no item B. Então, eu posso ter x² menos 3x mais 1 igual a 1 ou eu posso ter x² menos 3x mais 1 igual a menos 1. É a mesma ideia que aconteceu para o exercício anterior. Olha só, eu tenho alguma coisa dando igual a 1. Então, ou eu posso ter essa coisa como sendo 1 ou eu posso ter essa coisa como sendo menos 1, tá bom? Então, na mesma situação que a gente viu lá para a ideia passada, certo? Então, vamos fazer aqui. Isso aqui eu posso pegar esse mais 1, que está desse lado e esse mais 1 desse lado. Eu posso simplificar, né? Vai ficar x² menos 3x igual a zero. Eu posso resolver isso aqui usando o discriminante delta, aquela coisa toda. Só que é mais fácil eu pegar o seguinte. Eu boto x em evidência. Então, x² dividido por x vai dar x e menos 3x dividido por x dá menos 3, certo? Bom, já que eu tenho um produto aqui de dois números dando zero, é porque ou esse produto, ou esse termo aqui que é o x é zero, ou esse termo aqui que é x menos 3 é zero, tá? Ou seja, o produto de dois números reais dando zero, um desses números reais é zero. Então, x igual a zero já está resolvido. E aqui eu faço o quê? x igual a 3. Então, veja, aqui eu já tenho uma possibilidade, x igual a zero ou x igual a 3. Qualquer uma dessas duas situações, quando eu substituir aqui dentro do módulo, dentro do valor de x, vai dar 1, certo? E o módulo de 1 dá 1. Faz até o teste aí depois. Pausa a videoa e faz isso aí. Agora, vamos fazer a outra. ou isso daqui, né? Então, aqui agora, bom, não vai cancelar, né? Então, quando eu pegar esse menos 1 para o lado de cá, vai ficar assim, ó, x² menos 3x mais quanto? Esse 1, quando eu vim para cá mais 1, vai ficar 2, né? Então, vai dar 2 igual a zero. Aqui agora, vamos resolver utilizando lá o discriminante delta, né? Então, delta é igual a o valor de b², então, menos 3², menos 4 vezes o valor de a, o valor de a é 1, vezes o valor de c, que é 2. Quanto é que dá? Ah, menos 3² é 9, e 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. Tinha-se menos aqui, então, menos 8. 9 menos 8, 1. Ok, então, vamos lá. x vai ser o quê? Menos o valor de b, então, menos menos 3, mais ou menos a raiz de delta, então, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1 também, né? Então, nós podemos ter aqui, ó, duas situações, certo? Nós podemos ter o x₁, que vai ser igual a 3 mais 1, dividido por 2. Por que isso, né? Ó, menos 3 por 3, bom, menos 3 por menos 3 aqui dá 3, mais a raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2, né? Então, quanto é que dá essa conta aqui, ó? 3 mais 1, 4. E 4 por 2? 2, certo? E meu x₂ vai ser quanto, né? Bom, eu vou ter 3 menos 1, dividido por 2. De novo, ó, menos por menos vai dar mais, então, vai ficar mais 3, menos a raiz de 1, a raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter x como sendo igual a 1, ou eu posso ter x como sendo igual a 2, tá bom? Então, qualquer uma dessas duas possibilidades aqui, ó, vai fazer o quê? Vai fazer com que aqui dentro, no lugar de x, botando 1 ou botando 2, você faz esse teste aí, a continha vai dar menos 1, e o modo de menos 1 é 1. Então, veja como que, nesse caso aqui pela letra B, então, né, nós temos 4 respostas possíveis, que é x igual a 0, ou x igual a 3, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Entendeu a ideia, então? Para resolver uma equação modular, você pega o que estiver lá dentro, iguala ao número que está lá do outro lado, né, da equação, ou aquele menos do número que está do outro lado da equação. Belezinha? Pegou a ideia? Ok. Se precisar, pausa a videoaula, faz de novo aí, e nós vamos fazer mais exercícios nas próximas videoaulas, aí vai ficando cada vez mais claro isso aqui, tá certo? Vejamos agora esse outro exemplo, que é o seguinte, se x e y são números reais, prove que, primeiro item, módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, observação, isso aqui é conhecido como desigualdade triangular, e o segundo item, módulo de x menos y é maior ou igual que o módulo de x menos o módulo de y. Bom, esse tipo de exercício aqui, esse tipo de exemplo, é um exercício de demonstração, né, fala aqui, prove que, e esse aqui realmente é a pedra no sapato nos alunos na área de xatas, porque para você geralmente começar a entender melhor isso aqui, você já tem que ter uma experiência, já tem que estar bem treinado e tal, e exercícios de demonstração nunca são exatamente o mesmo passo, né, tem variações, então aí os alunos se perdem com isso, mas vamos lá, olha só, vamos querer justificar isso aqui, né, ah, bom, como é que vai fazer isso? Nós já sabemos, né, vamos botar aqui uma observaçãozinha, né, de inequação, a gente sabe o quê? A gente sabe que se eu tenho um módulo de x menor ou igual do que um certo número a, esse número a aqui sendo positivo, né, ó, esse número a aqui é maior do que zero, nós já vimos que isso aqui é o quê? Vimos lá nas propriedades, isso aqui vai ser menos a, menor ou igual do que x, menor ou igual do que a, tá certo? A gente já viu essa propriedade aqui. Ok, então veja, se eu pego, então, o x, certo? Ele vai ser menor ou igual do que, ah, o, módulo de x e maior ou igual do que o menos o módulo de x, tá bom? Só você pensar assim, olha só, se meu x é positivo, o módulo de x vai ser o próprio x, então x vai entrar nessa parte aqui, ó, porque é menor ou igual, né, se meu x for negativo, o módulo de x é menos ele, e aqui vai aparecer, então, ah, esse valor de x, tira uma dele, vai ficar positivo, tem menos na frente, fica menos, então vai aparecer essa igualdade para o lado de cá, já que aqui é menor ou igual, então veja aqui, qualquer número x você pode colocá-lo dessa maneira, tá bom? A mesma ideia, você pode falar para o y, então, menos o módulo de y é menor ou igual do que o y, que é menor ou igual do que o módulo de y, tá bom? Então, eu tenho essas três desigualdades aqui, essas três partes, eu somo o termo a termo, vai ficar menos módulo de x, menos módulo de y, menor ou igual do que x, mais y, menor ou igual do que módulo de x, mais módulo de y, tá? Isso aqui agora, se eu pego menos 1, e boto em evidência, vai ficar como se fosse menos, e aqui, módulo de x, mais módulo de y, menor ou igual do que a x mais y, menor ou igual do que módulo de x, mais módulo de y. Agora, vendo isso daqui, olha só, voltando para cá, olha, eu tenho um número positivo, é como se meu a fosse essa coisa toda aqui, que é positivo, porque módulo de x é número positivo e módulo de y é número positivo, eu somo dois números positivos, dá positivo também. Então, comparando, comparar com esse formato, é como se meu a fosse x mais y. Então, como é que fica quando você vem para esse formato? Significa o seguinte, que o módulo de x mais y, que é aquilo que está no meio, é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Estou usando essa propriedade aqui, olha só, é como se aqui dentro do módulo fosse essa coisa toda, x mais y, e o meu a fosse módulo de x mais módulo de y. Então, com isso aqui, nós já terminamos o primeiro item, tá? Então, isso aqui, como que eu ia demonstrar, ou um quadradinho aqui para indicar que terminou essa parte. Belezinha? Entendeu? A ideia foi começar nesse passo aqui, que aliás, é justamente a dificuldade, né? Professor, nunca eu ia pensar nisso, como é que a pessoa pensou nisso? Bom, eu sei lá como é que aquela pessoa, a primeira pessoa que pensou nisso aqui, chegou nisso, talvez ela trabalhou várias e várias horas nesse problema, até chegar nessa ideia, tá bom? E às vezes a pessoa também, ela faz um passo pensando em dois, três passos para frente. Então, a pessoa que já teve essa ideia aqui pela primeira vez, foi muito boa, né? Porque depois ela ensinou para outra, que ensinou para outra, que ensinou para outra, e que chegou na gente isso daqui, tá bom? Mas o importante aqui, olha só, mesmo que você fale, ah, eu nunca ia ter essa ideia originalmente, ok, você entendeu a ideia que essa pessoa teve? Ótimo, porque aí agora você já aprende, e nas próximas vezes que você encontrar algo desse tipo, pode ser que você aplique essa ideia, entendeu aí? Então, não fique desesperado. Fizemos a primeira parte, a segunda parte agora. E aliás, deixa eu só comentar, por que desigualdade triangular, né? Porque tem uma propriedade dos triângulos, que é bem interessante, né? A gente não falou sobre geometria, aqui nesse curso de pré-cálculo, mas olha só, no triângulo você tem lá um polígono, tá? Com três lados, tá? São três linhas aqui, fechando um triângulo, tá? É interessante que um triângulo, cada lado que você pega, então digamos que aqui é o lado, sei lá, aqui é o lado A, aqui é o lado B, aqui é o lado C. Cada lado de um triângulo, a medida dele é menor do que a som dos outros dois, tá? Então, ou seja, meu A é menor do que meu B mais C, tá? Então, e isso funciona em cada um dos lados, cada lado é menor do que a som dos outros dois, tá? Então, isso, essa ideia de desigualdade triangular, vem desse nome, tá bom? É como se, por exemplo, esse meu A aqui fosse esse X mais Y, né? E aí, cada esse C e esse B fosse o X e o Y, né? Vamos botar assim, a grosso modo. Então, você tem que um lado é menor do que a som dos outros dois, tá? A medida. Então, é daí que vem essa ideia de desigualdade triangular, tá bom? Belezinha. Então, vamos agora para esse outro item, tá? Se eu tenho o módulo de X menos Y, né? Maior ou igual que o módulo de X menos módulo de Y. Como é que eu faço isso? Bom, aqui, de novo, olha só, vai ter uma estratégia também, tá? Que é a seguinte, eu tenho o módulo de X, por exemplo. Bom, mas isso é a mesma coisa de eu fazer X menos Y mais Y, né? Porque eu simplifico mais Y com menos Y, volta a ser o X, certo? Bom, mas isso daqui, olha só, se eu arrumo isso aqui tudo como sendo um número, mais outro número, aplicando o primeiro item que você acabou de demonstrar, que é a desigualdade triangular, isso aqui vai ser menor ou igual do que o módulo dessa primeira parte, que é X menos Y, mais o módulo dessa segunda parte, que é Y. Ou seja, você pode afirmar isso daqui, né? Que o módulo de X é menor ou igual do que módulo de X menos Y mais módulo de Y. pegando esse mais Y agora e passando para o outro lado, trocando o sinal, ou seja, como se eu tivesse subtraído ambos os lados da desigualdade por menos o módulo de Y, vai ficar assim, módulo de X menos o módulo de Y é menor ou igual do que módulo de X menos módulo de Y. Se você repara aqui, já é o que você tem aqui, só que escrito de maneira contrária, né? Olha só, meu módulo de X é maior ou igual do que módulo de X menos módulo de Y, ou a abertura do símbolo. Aqui agora já é módulo de X menos módulo de Y menor ou igual do que X menos Y. Veja onde é que está a abertura do símbolo, está voltado para cá. Então, você escrever isso, que você está vendo aqui, você está lendo como se fosse aqui da esquerda para a direita. Se você ler agora da direita para a esquerda, é simplesmente módulo de X menos Y maior ou igual do que, módulo de X menos módulo de Y. Então, fica aqui também demonstrado esse outro item. De novo, veja como começou com esse artifício, né? E, de novo, como é que a pessoa teve a ideia disso, né? Como é que ele chegou nisso? Bom, ele deve ter pensado várias e várias horas para chegar nisso aqui, talvez, né? Ou então, ele pode ter sido muito inteligente e já pensar direto. Enfim, mas a gente tem que pensar assim, olha, mesmo que eu não tivesse essa ideia, agora que eu já vi alguém fazendo, eu vou entender a ideia que ele fez. Nas próximas vezes que eu chegar em algum problema parecido, eu posso lembrar dessa ideia, belezinha? Então, está aqui, são duas desigualdades muito importantes para trabalhar com módulos, tá? E, nas próximas vídeo-aulas, faremos mais exercícios, né? Para treinar cada vez mais essa questão aqui de equação modular, tá certo? E, então, o que é que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na sessão de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício aqui, ó, que eu estou colocando para você poder treinar. E a gente pode falar sobre ele também na sessão de comentários. Deixe logo o seu curtir, se você ainda não deixou. E, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se. Ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!